Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Independente da confiança que a gente tá nesse momento com o Atlético, e eu sei que a confiança da grande maioria da torcida é muito baixa por tudo que a gente viveu em 2022, pelos picos de expectativa que já existiram e não se confirmaram, a gente imagina que o jogo contra o Ceará vai ser só mais um jogo na temporada, né? Mas os mais confiantes, quem tá no meu time, eu me sinto até um pouco confiante, mas nesse momento não tô nem tanto, eles sabem que em algum momento esse time vai reagir ou acreditam que em algum momento a reação realmente vai existir, eu até acho que vai, tá ligado? Eu até acho que vai. E precisa começar em algum momento, precisa começar em algum jogo. A reação, ela não te comunica, ela não te manda uma carta, ó, eu vou começar a remontada na temporada nesse jogo específico. Então o Atlético, ele precisa voltar a vencer pra remontada acontecer, sabe? Então vence um joguinho ali, daqui a pouco vence outro ali, daqui a pouco vence outro ali. E eu até perguntei lá no grupo de membros, rapaziada, qual temporada vocês lembram que foi mais impactante assim em relação a uma remontada, a uma reviravolta, a uma recuperação? E eles me disseram, né? Várias temporadas, óbvio, várias temporadas foram citadas, 2005, até mesmo 2004, 2008, 2009, enfim, várias temporadas assim. Mas eu acho que a temporada que ficou mais marcada por uma grande remontada por parte do Atlético acaba sendo a temporada de 2018, né? Uma temporada que o Atlético começa muito mal no trabalho do Fernando Diniz, e uma temporada que o time vai se recuperando aos pouquinhos até chegar no seu primeiro grande título internacional. Então eu vou fazer um convite, vamos relembrar como foi aquela remontada em 2018, aquela sequência de jogos, como o Atlético conseguiu se recuperar numa temporada que acabou ficando pra história e a partir de que atitudes o time conseguiu realmente buscar esse novo fôlego, esse novo ano. Então show de bola. Seguinte, vou pedir pra vocês deixarem like, se inscreverem, deixarem comentário. Qual a maior lembrança que você tem de 2018? Qual jogo você percebeu que as coisas realmente tinham virado a favor do Furacão? E obviamente vou pedir pra vocês darem uma moral pros nossos patrocinadores. Não precisa de uma academia, vai ali no bairro de Água Verde, tá ligado? Vai ali no bairro de Água Verde, na United Gym. Essencial você estar numa academia no dia de hoje, irmão. Principalmente os solteiros, tá ligado? Revolução Pisos é a melhor loja de pisos de todo o Paraná. Pede um orçamento. Vê se não é a loja que vai te atender com o melhor serviço, com o melhor preço, com a melhor maneira possível. KTO, pra você fazer um joguinho. KTO a três pontos é o nosso código. E mandar um salve também pro nosso guru jurídico, Arno Bares. Então vamos entrar na temporada 2018 do Clube Atlético Paranaense. Uma temporada que terminou com dois títulos, né? O Atlético foi campeão paranaense, o Atlético foi campeão da Copa Sul-Americana, terminou em sétimo no Campeonato Brasileiro e foi até as oitavas de final da Copa do Brasil, totalizando 74 jogos, 36 vitórias, 21 empates e apenas 17 derrotas, 113 gols marcados e 60 gols sofridos. Essa foi a temporada de 2018 do Furacão. Agora a gente vai mergulhar nela, lembrando jogo a jogo até a última grande partida que foi contra o Nilson, né? O Nilson, o Júnior Barranquilla e caralho, o Nilson. Mas, cara, a gente vê aqui, em 2018 as coisas começaram bem, né? O Atlético faz uma campanha, eu quero botar toda a campanha aqui, estreia contra o Maringá até o contra o Curitiba, faz uma campanha perfeita ali, velho. Faz uma campanha perfeita, vai passando de fase na Copa do Brasil, elimina o Caxias, aí elimina o Tubarão, depois elimina o Ceará. O jogo contra o São Paulo já aconteceu? O jogo contra o São Paulo, é o jogo entre as duas finais. Então o Atlético perde o primeiro jogo no Couto Pereira na final da Copa do Brasil, joga contra o São Paulo grande, o São Paulo na baixada e depois vira a final na baixada. Então, assim, foi uma campanha bem sólida, o Atlético em vários momentos deu algumas osciladas, por exemplo, algumas sequências de empates, 0x0, 0x0, aí alguns empates aqui de novo, depois três empates seguidos, decisão de pênalti, decisão de pênalti, mas na reta final as coisas acontecem, goleia o Maringá, ganha do Londrina, sabe, vence o Cuxa na final, pá, 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 vai ganhando o São Paulo, começa uma Copa Sul-Americana muito bem, ganhando do Neos, sabe, ganha da Chapecoense por 5x1, então, naquele momento ali, existiu uma perspectiva muito grande, uma esperança muito grande, até por isso, até por isso esse paralelo, vou até aumentar aqui para vocês terem uma noção, até por isso esse paralelo, sabe, aí chegou o jogo contra o Bahia, empates em sequência, sim, mas empates que o Atlético até joga bem, como foi esse empate fora de casa contra o São Paulo na Copa do Brasil, onde o São Paulo abre 2x0, a gente vai buscar, empate contra o Grêmio, muito forte fora de casa, aí começa, porrada para o Palmeiras, porrada para o Nios, porrada para o Galo, porrada para o Cruzeiro, porrada para o Minas, empate com o Paraná, fraquíssimo, ganha do Santos, porrada para o América Mineiro, aí a gente já está na nona rodada do Campeonato Brasileiro, e aquele Atlético que transbordava a confiança, aquele Atlético do Dinizismo, aquele Atlético que jogava um futebol bonito, e realmente jogava, apesar das várias improvisações, ele já não era mais visto, sabe, se a gente pegar aqui uma das derrotas, sei lá, a escalação contra o Fluminense. Santos e Aivaldo Thiago Heleno, Carleto de Zagueiro, deve ser o Pavês de Zagueiro, acho que é o Carleto mesmo, de Zagueiro, aí você tem Lodge de ala pela direita, Veiga pelo lado, Lodge de ala pela esquerda, Veiga de ala pelo lado direito, Pavês e Lute por dentro, Guilherme Camacho e Pablo na frente, sabe, então assim, era um time, esses caras não estão certos não, deve ser o Pavês de Nazaga então, Camacho de volante, e Veiga, Guilherme Pablo na frente. Não era um time ruim, longe de ser um time ruim, mas um time muito diferente daquele time, que terminou a temporada, até mesmo se você olhar para o banco, é um banco com o Bruno Guimarães, só isso, tá ligado, só isso, é um banco com o Bruno Guimarães, e vários outros aspirantes, Bill que tinha jogado o campeonato de aspirantes, o Rivamar ainda estava no clube, sabe, então era um Atlético muito diferente, que ia se formar, ia se alterar. A própria vitória contra o Santos, a gente pode pegar a escalação aqui, hoje Thiago Eliano e Guilherme, mas você tem um Wanderson titular, que não é aquele jogador, sabe, você tem um Guilherme, que no final da temporada nem estava mais direito, sabe, no banco, o Bruno Guimarães, Rafael Veiga, sabe, o Renan Lloyd no banco, o Léo Pereira no banco, era um Atlético que ainda ia entender, que o caminho que ele ia encontrar, obviamente passava pela troca de técnico, passava pela troca do Diniz, mas passava também pela utilização desses jogadores mais jovens, e acho que pode ser um insight importante, acho que pode ser um insight importante para o Furacão, levando em consideração que é um time que tem jovens muito talentosos, e aí você derrota para o esporte, São Paulo e bota fogo. Aí presta atenção nas datas aqui, quando acontece a parada 13 do 6, aí volta a jogar só 16 do 7, essa parada foi muito, muito, muito importante, esse meizinho de treinamento enquanto rolava a Copa América no Brasil, é outra história, porque ainda é com o Diniz, essa derrota para o Botafogo, aqui já veio o Thiago Nunes, que é eliminado para o Cruzeiro, mas é eliminado competindo, sabe, é eliminado competindo, aí você já vê uma escalação mais diferente, com mais cara de final de Copa do Brasil, de Copa Sul-Americana, Santos, Jonathan, Paulo André, Tiaveliano e Lloyd, Bruno, Lúcio, Veiga, aí tem o Rosseto, Nicão e Pabllo, o Guilherme já está frequentando o banco, o Camacho frequentando o banco, sabe, então é mais uma cara, é mais a cara do time que a gente vai ver no final da temporada, então o que mostra também, que o Filipão ele pode ir acertando uma peça aqui, uma peça ali, aí em placa, mano, por exemplo, esse jogo contra o Flamengo aqui, pega a escalação, foi um jogo com o Atlético, vence muito bem, Pabllo, Veiga e Zé Ivaldo, Santos, Jonathan, Zé Ivaldo, Léo Pereira e Lloyd, Wellington, Lúcio e Veiga, Nicão, Marcinho e Pablo, aí o Bruno entra no jogo, tem o Nazário também, para ver que mesmo em 2018 assim, o Bruno ele ainda oscilava, banco de reserva, titular, porque o Thiago Lunes já fala, o Thiago Lunes fala sobre isso, ele estava tentando encontrar um meio termo ali, entre o jogador de pegada e o jogador mais técnico, tudo bem, e é difícil encontrar esse meio termo, e mesmo assim naquela recuperação, existe um momento de oscilação aqui, perde para o Palmeiras fora, perde para o Atlético Mineiro fora, perde para a Chape fora, então é uma característica que o Atlético costuma ter essa dificuldade de jogar fora, mas aí depois volta ganhando o Fluminense Man, ganhando o Caracas fora, ganhando o Paraná, mas essas oscilações vão acontecer independente de quem seja o treinador, até na grande remontada recente da história do clube, aí o Cruzeiro que por exemplo eliminou a gente da Copa do Brasil, perde aqui, tá ligado? E o time tropeça às vezes, empata com o Vasco fora, sabe que o Atlético tem um desempenho péssimo em seu januário, e a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana vai afunilando, aqui a gente elimina a Bahia, aí tem os confrontos contra o Fluminense, que tem um intervalo de tempo grande, 28 do 11, o segundo 7 do 11, então são 21 dias, três semanas separando esses confrontos, até chegar o confronto contra o Júnior, um campeonato que a gente ganha duas vezes, o Flamengo por exemplo, ganha do Corinthians também, resultados expressivos, resultados expressivos, aí para lembrar a escalação contra o Júnior, Santos, Jonathan, Wellington, Léo Pereira, Lodi, Bruno Guimarães, desse primeiro volante, Lúcio, Veiga, Cirino, Nicão, e Pablo, artilheiro Pablo, Rony aparecendo no banco, acho que a gente ainda não tinha visto, contra um timaço, contra um timaço, aço, 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 aço do Júnior Barranquilha, Luiz Dias, Luiz Dias está no Liverpool hoje, tá ligado? Vitor Cantijo, porra, o Théo Gutierrez, porra, gente boa demais esse time, mano, o próprio Júnior Gonzales faz um bom trabalho, o Seba Hernandes depois vem para o futebol brasileiro, então assim, o que eu quero trazer com esse vídeo? Uma recuperação, ela leva tempo, o Atlético teve em 2018 uma parada, que favoreceu muito esse tempo, que era necessário para o clube, você precisa fazer alguma mudança de comando? Beleza, você faz alguma mudança de comando, mas essa mudança de comando também vai vir com uma mudança de algumas peças, sabe? Então, assim, é interessante lembrar alguns contextos, como a Tati começa bem, depois começa a decepcionar também, tem um fator de confiança muito sério, o próprio Bruno já falou que o grande mérito do Thiago Nunes foi recuperar a confiança da equipe, então assim, é bom a gente lembrar, tem que ter fé, que pode reacontecer uma arrancada dessa, pode voltar a ter uma arrancada tão expressiva, uma arrancada tão significativa, mas a arrancada não significa que o Atlético vai passar só a ganhar, a gente viu também que o time teve tropeços significativos, mas começa a brigar, começa a competir, começa a olhar para as competições com um olhar diferente, 2018 é um grande exemplo, espero que a gente reviva em 2022. com título e tudo mais. Forte abraço, rapaziada, até mesmo junto.